Olá, eu sou a Mokika. Hoje vou-vos explicar como é que funciona um acordeão. Então, para isso, vamos ter aqui o abrir. Bem, antes de começarmos, é importante sabermos que o acordeão é constituído por três partes fundamentais. A parte da mão direita, a caixa harmónica, temos o follo e temos a parte dos baixos. Ora, para desmontar isto, temos de tirar estes parafusos que nós vemos aqui. Vamos lá a isso. Agora que já tiramos os parafusos, vamos desmontar. Já está. Agora vamos ver cada uma dessas partes. Então vamos começar pela mão direita. A parte direita do acordeão é constituída pelas teclas colocadas na vertical com as mais graves aqui em cima e as mais agudas cá em baixo. Temos também aqui uma série de botões que são os registros do acordeão. Os registros são botões que alteram o som que sai do acordeão. Depois já explico como. Aqui por trás temos aquilo a que chamamos os castelos do acordeão. É por ali que depois vai funcionar a passagem do ar. Vamos desmontar e vamos ver como é que funciona. Por baixo da tampa nós podemos observar uma série de martelos. Estes martelos não servem para martelar. Servem apenas para tapar orifícios. Cada martelo corresponde a uma tecla. Quando eu carrego uma tecla, se vocês repararem, levanta-se um bocadinho o martelo. De modo a permitir a passagem do ar para os bocadinhos que lá estão por baixo. Cada botão é uma tecla. Como é que ele passa? Nós aqui não conseguimos ver. Vamos desmontar também esta parte. Cá está então o castelo. Mas vamos começar por aqui. Vem estes orifícios? É por aqui que passa o ar. Quando eu carrego num dos registros, se vocês repararem, temos apenas abertos os orifícios que vocês conseguem ver aqui a castanha. Quando eu toco nos martelinhos, reparem aqui, o orifício fica aberto, o ar passa e produz o som. Vão ver? Cada tecla corresponde a um buraquinho. Num registro, por exemplo, mais preenchido, no caso do Master, podemos ver que os buraquinhos ficam todos abertos. Quando eu carrego numa tecla, em vez de abrir um neste caso, abrem três orifícios. Vamos então observar os castelos. Os castelos assemelham-se muito à harmónica. Tem orifícios aqui, por onde passa o ar, e depois temos as palhetas e as linguetas, que se vão levantar e vibrar à medida que o ar passa por estes orifícios. E aí produz o som. De modo que o ar não saia por onde não deve, eles são todos solados com cera de abelha. Não sei se conseguem ver aqui. Vão ver? Cera de abelha para selar e para não passar o ar por onde não deve. Vão ver? O cordião também tem um folho. O folho é construído em cartão especial e depois forrado por dentro e por fora com tecido. Neste caso, o tecido é vermelho. Vem? Por dentro. Pronto. E depois, para proteger melhor o folho, leva aqui umas fitinhas. Servem justamente para proteger da fricção, por exemplo, contra a própria roupa. E leva aqui uns arzinhos de metal também para proteger. O folho é o pulmão do cordião. É ele que permite a entrada e a saída do ar de maneira que passe pelos periquinhos. Está bem? Ao puxarmos, o ar entra. Ao empurrarmos o folho, o ar volta a sair pelos periquinhos. Aqui temos então a mão esquerda, o lado esquerdo do cordião composto pelos baixos. Temos aqui também os castelos com as palhetas e as lindutas. Não vale a pena desmontar já a vira do outro lado. Temos aqui os botões. Neste caso são 80. Temos os registros que permitem a alteração do som da mão esquerda do cordião. Temos aqui também o botão que permite a saída do ar. Quando nós, por exemplo, tocamos e acabamos com o folho aberto, o ar, não conseguimos fechar o cordião, porque o ar não tem por onde passar. Então, carregamos no botão e ao carregar no botão, vai acionar o martelinho, que está cá dentro do tubo os nossos depois, que permite então a saída do ar sem fazermos barulho. Esta correia serve para nós colocarmos o braço de maneira que ele não nos fuja quando estamos a tocar. Estes pezinhos que podem ver aqui são para proteger o cordião quando nós o colocamos em pé. Querem ver agora um bocadinho mais da mão esquerda? Vamos ter que ter o trabalho de o desmontar. Vamos a isso. Dentro da mão esquerda, nós temos uma série de arames que funcionam como os martelinhos na mão direita. Portanto, cada vez que nós carregamos no botão aqui, há-me de reparar que os martelinhos se vão mexer e vão permitir abrir os orifícios para onde vai depois passar o ar. Está vendo? O botão de saída do ar, que está ligado a um martelo, aqui ao fundo. Quando eu carrego, o martelinho vai abrir o orifício para onde vai estar. E pronto, já viram como é que funciona a mão esquerda? Agora, não nos resta outra coisa, senão voltar a puxar tudo. Vamos a isso. Bem, faltam apenas os parafusos. Vamos a isto. E pronto, o meu acordeão já está prontinho a tocar. Não te esqueças, subscreve o meu canal MokikaTV, deixa comentários, deixa a tua opinião, deixa ideias para próximas rubricas. Obrigada por assistires, eu sou a Mokika. Um grande beijão. Um grande beijão.